Música Vai, Tominha, você aqui? Ai, Jorge, nossa, desculpa, eu vou sair já. Pera com isso, menina. Pode olhar, não tô pelado, não. Pode olhar. Ah, não tem jeito de você botar uma roupa não, Jorge. Fica assim aí, ó, de toalha. É que eu gosto, eu acho confortável, só isso? Ai, você tá certo. Você tá no seu quarto, eu que não devia estar aqui. Eu vou guardar aqui, tá? E já tô saindo. Tudo bem, mas me diz uma coisa também, do que você tem medo, hein? Eu? É? De nada. Eu só acho que eu não dei a ficar aqui. A dona Caminha me pegou outro dia saindo daqui. Ficou com aquela cara, sabe? Pensando um monte de besteira. Eu vou sair, tá? Dá licença. Ah! Essa foto que tem no computador, tá bonita, não. Sua namorada tá bem melhor. É que eu... Eu quase já não tenho mais namorada do Mia. Mas olha, eu tive uma ideia ótima. Eu vou colocar uma foto sua no meu computador. Aquela do biquininho azul, lembra? Pelo amor de Deus, Jorge. Você não vai fazer isso. Eu não... Olha, eu não falo mais com você, tá? Ou melhor, eu volto pra fazenda. Eu não fico mais aqui. Eu juro, Jorge. De tanta vergonha. Isso também. Espera. Calma. Calma. O que é isso? Você tá sempre fugindo de mim. Pra quê? Vamos conversar, numa boa. Eu não posso. Eu tenho que ir lá na Copa te dar o pinhão. Ele tá horrível de caligrafia. Tá horrível a letra dele. Tchau, Inho. Bichinho do mato, cara. Tchau, Inho. Não pare! Mãe, mãe, você demorou. A gente já estava esquentando para a salsa. Ah, eu não acredito. Eu esqueci completamente que eu tinha combinado sair com vocês. A gente estava te esperando. Meus amores, não vai dar. Eu tive um dia daqueles. Eu trouxe um monte de trabalho para casa. A gente estava arrumado, esperando. Oh, meu amor, desculpe. Eu sei que eu tinha prometido, mas mil coisas aconteceram. Não vai dar mesmo, não vai dar. Não fique me olhando com esse olhar, não. Pelo amor de Deus. É que foi difícil convencer minha mãe a deixar eu ir, sabe? Por que a Ana não vai com vocês? Ah, não. Ela já sentiu muita dor de cabeça de manhã. Ela não vai querer. A gente pode ir só nós dois com seguranças. Sozinhos? Hum, não sei. Não, é o problema, mãe. Os caras vão ficar de olho na gente. Eles podem levar a gente e depois buscar. Não, não. Isso não vai dar certo. Eles têm que ficar lá dentro com vocês. Na salsa. Além disso, vocês dois ainda não têm nem idade para frequentar esses lugares. Sem um adulto por perto. Tudo bem. E você ainda tem que perguntar para a sua mãe para ver se ela concorda. Não precisa. Ela não vai se importar. Gisele, vai perguntar para a sua mãe? Vai. Vai, Gisele. Tá, eu vou lá repetindo. Ficou chateado, filho? Eu nunca fico chateado com você. Vem. Já que não vai passar, você vai dançar um pouquinho comigo. Não, eu não tenho nem perna nem óleo para dançar hoje, filho. Dançar não cansa, mãe. Vem, relaxa. Obrigada, Dorente. Ué, filha. Já chegou ou vocês não vão mais? Não, a gente vai. É que eu vim pegar o celular. Doninha, ela comeu o lanche que você fez para ela. Metade. Mas depois trancou no banheiro. Filha, você sabe que depois desse jantar eu estou me sentindo bem melhor. Eu acho que eu vou com vocês. Vou só trocar de roupa. Ah, não, mãe. Não, a Tereza já está lá embaixo esperando. Não dá mais tempo. Tchau. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Vem cá, mais pertinho. Mais, mais. Beijo. Ó, Gisele, atenção e juízo, hein? É dar salsa direto aqui para casa. Nada de passagens estratégicas para a Casa Luciana porque vocês já ficaram muito tempo juntos hoje, entendeu? Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui para a Casa Luciana. Eu quero sair daqui. Vamos se livrar logo dessa garota. Vamos, vamos, vamos. Para, para, para! Gisele, Gisele, tudo bem? Gisele, tudo bem? Me levaram o Luciano. Calma, que eu te levo para casa, calma. Mas e o Luciano, o que vai acontecer? Tem gente cuidando dele. Ele vai ficar bem. Tá bom? Alô, doutora? Sou eu, Jarbas. Pode falar. O que foi? O quê? Vai, vai, vai! 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 Sai todo dele! Vai! Sai todo dele! Vai! Sai todo dele! Vai! Sai todo dele! Vai! 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 Ana! Pensei que você estivesse no quarto deitado. Eu dei uma saída. Você estava lá dentro e não viu. Foi comer alguma coisa. Mas por quê? Tinha comida na geladeira. Tinha um pedaço de torta de frango no forno. Era só esquentar. Eu sei, mãe. Mas eu aproveitei pra dar uma andada. Respirar um pouco. Esses homens são tão engraçados. Acham que só conseguem respirar quando estão fora de casa. Ai, ai. Bom, mãe. Eu vou deitar que amanhã eu levanto cedo. O pai saiu? Chegou, comeu. Daí se enfiou no quarto com o Francisco. Ficou lendo historinha pra ele. Depois o Francisco dormiu. E agora ele tá aí, ó. Andando de um lado pro outro com uma alma penada. Troca. Bom, mãe. Boa noite. Quero beijo. Não posso. Quer ver alguma cena? Você me despedida? Não. Você me beija? Vou embora. Eu vou embora. Eu volum cara de clay em hotos. Foi tão engraçada. Eu não sei se... Não sei se era o meu tempo da cobra. Ele também deixou moractions aqui na Amém. 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 Oi. Oi. Estava ouvindo você tocar. Gostou da música? Linda. Filha. Meu amor, olha, eu trouxe uma coisinha bem leve pra você comer, só pra você não ficar com o estômago vazio. E a Helena tá aqui pra te ver também. Olha, toma só o chazinho que acalma. Gisele. Gisele, você tá sentindo alguma coisa? Alguma dor? Não. Eu vou examinar você, tá, querida? Me dá aqui seu braço. Outro braço, outra mão. Isso. Tinha o pescoço. Isso. Agora vamos ver essa perna. Outra perna. Pira um pouquinho pra lá. Isso. Parece que são só escureações mesmo, nada mais grave. O que você passou nos machucados dela? Eu limpei com um pouquinho de oxigenada lá na casa da Tereza e botei aquele remedinho só pra desinfeccionar. Você acha que precisa de mais alguma coisa? Não, tudo bem. Eu só vou pedir pra Lidia trazer um spray anestésico pros hematomas dela. Eu tenho lá em casa. Mas seria bom que ela desse um pulinho no hospital comigo. Pra ter umas chapas. Vê se tá tudo ok. Vamos, meu amor. Vamos comigo até o hospital? Não, eu não quero, Helena. A minha dor é aqui. É aqui. Meu amor. O Luciano foi embora. Eu quero ele de volta, Helena. Eu quero ele de volta. Gisele. A polícia tá trabalhando sem parar, filha. Tá tudo indo conforme esperado na medida do possível. Como indo se não tem notícia? Ah, mas isso eles acham que é uma questão de tempo, filha. Que daqui a pouquinho os sequestradores vão entrar em contato. Eu quero o Luciano de volta, mãe. Minha filha... Tem que ter calma. Você não tá ouvindo o que ela tá falando? Eles tão trabalhando. Se... Se ele morreu... Eu também quero ele. Isso, filha. Que bobagem é essa, meu amor? Quem falou em morrer aqui... Tá todo mundo muito esperançoso na casa da Tereza. Os policiais tão seguindo pistas, filha. É, meu amor, você não pode ficar assim, filha. O Luciano não vai gostar de te ver dessa maneira quando ele chegar em casa. Você tem que ser forte. Toma um pouquinho desse estar pra você se acalmar. Isso, toma aqui, filha. Não adianta nada você ficar acordada a noite inteira. Não, não, eu não quero dormir enquanto o Luciano não voltar. Mas toma só um pouquinho. Toma, filha. Toma. Mais um pouquinho. Não, não. Você não pode ficar assim, meu. Ela tá completamente descontrolada. Ela falou em morrer. Ela tá apaixonada. Tá sofrendo pelo namorado, entende? Ela tá muito traumatizada com tudo que aconteceu. É bom não forçar nada, não forçar nada. Coisa alguma pra ela comer, nem pra ela beber, entende? Travou, não desce. Mas não é só isso. Esse desespero dela gravou a bulimia, Miro. Eu tenho medo que ela fique assim, vomitando sem parar. Pior, você não sabe. Eu menti, Miro. A situação é péssima. Eles não têm pistas nem ideia de onde o Luciano possa estar. Os sequestradores ainda não entraram em contato. Até teve um telefonema enquanto eu tava lá, mas desligaram logo e não falaram nada. Tereza tá completamente desesperada. Eu acho que até a polícia tá atônita com esse silêncio todo. Meu Deus do céu. O que que vai acontecer com o Luciano? Você mentiu pra mim. Diz que é tudo bem, que a polícia ia achar o Luciano. Meu amor, eu não menti pra você. Sai! Eu não menti, filho. Eu só falei as coisas de uma maneira diferente pra você não ficar tão nervosa. Eles realmente não têm nenhuma pista, mas isso não quer dizer que esteja tudo perdido, filha. De uma hora pra outra a polícia encontra uma pista. Essas coisas são assim mesmo, eles têm experiência nesses casos. Se ele morrer, vocês não vão me contar. Que isso, meu amor? Nem falam uma coisa dessas. Vocês vão mentir de novo. Como sempre, mentem. Meitam como se eu fosse uma idiota. Ninguém vai mentir pra você. Claro que não! Sai do meu quarto! Não faz assim, meu amor! Sai daqui! Não faz assim! Sai daqui! Sai daqui sozinha! Eu quero o Luciano de volta. Vamos... Vamos deixar ela ficar sozinha. Vê se você consegue dormir um pouco. Já é muito tarde. Mãe... wearz... Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Amém. 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 Gabriela, pega o pão. Não, mãe. Eu não quero. É... Deixa pra lá, Selma. Ela não quer mesmo. Aliás, ela nem gosta muito de pão. Ela só me... Pega esse pedaço de pão, Gabriela. Pega esse pedaço de pão e come agora. Eu não quero! Não quero! Quem? Você não quer, né? Lucas! Abra a boca! Lucas! Abra a boca! Sai daqui, sai daqui! Lucas, não faz isso! Abra essa boca! Abra essa boca e come, senão eu te arrebento! Não faz isso, Lucas! Pelo amor de Deus! Lucas! Para de fazer isso, família! Abra essa boca e come! Lucas! Abra a boca! Lucas! Pelo amor de Deus, não faz isso! Tudo vai comer agora! Vai comer pão sem querer! Para de fazer isso, Lucas! Abre essa boca e come! Meu Deus! Abra a boca e come! Meu Deus! Eu quero ir embora daqui, mãe! Não aguento mais esse lugar! Eu odeio esse lugar! Eu odeio aquela mulher! E eu odeio meu pai também! Não podia ter feito isso comigo! Gabriela, você tinha que pelo menos ser esperta e disfarçar! Entendeu? Fingir! E não adianta querer ir embora agora porque não vai dar! A gente ainda tem que ver o seu problema de saúde! A gente veio aqui para isso, Gabriela! Todo santo dia é um aborrecimento! Então agora a gente vai embora com tudo resolvido! Entendeu? Ah, mas então vamos para outro lugar! Para outro lugar qualquer, mãe! Não! Aqui não! Para um outro lugar qualquer! O que? Um hotel que você quer ir? Não tem dinheiro para pagar o hotel! Nem seu pai! E depois? Quer se enfiar em mais peluca qualquer? Onde a gente vai encontrar muito mais negros do que aqui? Não! Deus que me perdoe! Não! Não dá para dirigir assim, Lucas! A gente vai acabar se matando! Como é que a Angélica criou esse monstro? Tem mais que um juizado de menores para denunciar! Mostrar o estrago que uma mãe pode causar num filho, numa criança inocente! Tá bem, tudo bem! Eu também concordo com você! Eu acho horrível! Mas agora vai fazer o quê? Morer ela de pancadas que eu preciso! As duas! Isso que é isso, Lucas! Pelo amor de Deus! Com violência não se resolve nada! Elas também agiram com violência, Selma! Ou você não acha que preconceito racial também é uma forma de violência? É! É! Claro que é! Mas ela é sua filha! Você vai ter que vencer essa batalha, meu amor! Vai ter que vencer! Se fosse uma pessoa estranha, tudo bem! A gente ia à polícia, denunciava! Eles mandavam prender a mãe! Sei lá! Mas é sua filha! Você vai ter que convencer! Com conversa, com amor! Com pancada não se resolve nada! Não com pancada! Eu tô cheio, Selma! Eu tô cheio! Eu já conversei! Já falei! Já expliquei! Já ameacei! Agora vai ser na base da porrada mesmo! Pra ver se elas aprendem! Na base da porrada! É! 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 Alô? Sou eu, Tereza. Doutor Guterres, obrigada, eu sei que eu posso contar com você, obrigada, eu sei, obrigada, 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 obrigada. Quem era a doutora? Doutor Guterres é um juiz, eles estudaram juntos. Não é possível, não é possível. É uma tortura, meu Deus, isso é uma tortura. Não é possível isso, não é possível. Não é justo uma coisa dessas. Não estou aguentando mais, não estou aguentando. Me fala alguma coisa, me diz alguma coisa, por que essa demora? Me fala e não tenta me enganar não, porque eu entendo disso muito bem. Por que esse primeiro contato está demorando tanto? Por que me fala? Por que está demorando? Por que isso não é normal? Mataram meu filho, mataram meu filho, mataram meu filho, mataram, mataram meu filho. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, meu amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus que eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Me ajuda. Doutora, calma, por favor. Em breve nós teremos notícia de seu filho. Nós estamos trabalhando para isso. Essa opressão faz parte da tática deles para pressionar e fazer a família ceder tudo no primeiro contato. Calma, doutora, calma, por favor. Como a senhora é uma pessoa muito influente. E essa é a maneira deles te tirarem de circulação, entende? E dar mais mídia por isso. Te tornar o caso mais rumoroso. É...